Se você fez uma compra e a forma de pagamento foi por meio do Mercado Pago, não recebeu o produto, assista o vídeo até o final, que eu vou te contar como proceder nesses casos. Eu quero saber se você já se inscreveu no nosso canal e ativou o sininho para receber as notificações de todas as novidades que chegam aqui. Se você não fez isso, corre e faz para não perder nada do que acontece no universo financeiro. Bem, a gente sabe que nem sempre as coisas acabam saindo como o esperado, mas o bom é que às vezes a gente consegue resolver de maneira simples. Caso você tenha feito uma compra e utilizou como pagamento o boleto do Mercado Pago, você tem como entrar em contato com a ferramenta para tentar solucionar quando ocorre o não recebimento do produto ou o produto esteja com defeito. O primeiro passo é sempre entrar em contato com o fornecedor responsável pela emissão do boleto para tentar conversar com ele e resolver a opção de cancelamento de compra ou de devolução do produto recebido e troca por um produto novo, pelo mesmo produto ou produto similar. Feito isso, você pode acessar o Mercado Pago. E por que você tem que fazer isso? Quando um pagamento é feito por meio de boleto gerado pelo Mercado Pago, automaticamente os clientes têm uma conta aberta, sem custo, que fica ali para registrar as suas movimentações. Nesse caso, baixa o aplicativo do Mercado Pago e você vai verificar na sua conta que existe a opção Meu Dinheiro. Isso é importante porque no caso de cancelamentos de compra, o estorno é depositado nessa conta do Mercado Pago, criada para o cliente que fez a negociação por meio dele. Bom, vamos supor que você entrou em contato com o fornecedor, o acordo está feito e a opção escolhida foi o cancelamento da compra e solicitação de estorno. Isso deve demorar aí alguns dias, porque é o procedimento padrão, mas enquanto isso, você pode baixar o aplicativo do Mercado Pago, se você não fez isso, e se cadastrar, fazer o login e senha para validar a sua conta, porque ela já vai estar existente, tá? Então você tem que validar fazendo o login e senha. Feito isso, na barra de menu lateral vai aparecer a opção Seu Dinheiro e é por meio dessa ferramenta que você vai acompanhar quando o estorno vai entrar na conta. Existem algumas situações diferentes para compras à vista e compras parceladas no cartão de crédito. Para compras à vista, assim que o Mercado Pago receber a devolução do dinheiro feito pelo fornecedor, ele vai ser depositado automaticamente nessa sua conta do Mercado Pago. Esse dinheiro pode ser utilizado pelo cliente da forma como ele quiser. Ele pode fazer o resgate utilizando Pix, Doc ou TED para realizar a transferência dessa conta para uma outra conta que ele tenha mais hábito de utilizar. Pode deixar o valor como crédito ali na conta e usar futuramente uma outra compra que pode ser realizada pelo Mercado Pago. ou ele pode deixar lá e simplesmente movimentar a conta. É uma opção que o cliente tem. Pode ser utilizado, então, da forma que ele escolher. Só para lembrar, a forma de estorno segue o padrão dos bancos convencionais. Para depósito em conta, no caso de compras feitas no débito ou à vista, em dinheiro, o dinheiro vai retornar para a conta do Mercado Pago em até 30 dias. Pode ser antes, mas pode levar um prazo de 30 dias, o que é normal. No caso de compras parceladas no crédito, esse tempo pode ser um pouquinho maior. O estorno pode acontecer na conta do Mercado Pago em até 60 dias. E se ela foi parcelada no crédito, pode ser que as parcelas continuem sendo cobradas e aí você pode receber esse dinheiro do estorno que está na conta, que vai entrar na conta do Mercado Pago, transferir para o banco ou, se você quiser deixar lá, também pode, e ir utilizando para abater as parcelas que virão. Porque em muitos casos, quando acontece essa negociação entre fornecedor e administradora do cartão de crédito, o cancelamento do parcelamento não fica disponível. E isso não permite que seja transferido para o cliente. Por isso que você vai receber o valor total da compra e as parcelas continuarão sendo cobradas. No caso das compras feitas no cartão de crédito, dá para visualizar também se a compra vai aparecer ou não na fatura, na descrição da fatura do seu cartão. Bom, você fez todo o procedimento, deu tudo certo, só que o dinheiro não caiu na conta do Mercado Pago. Nesse caso, a orientação do próprio Mercado Pago é que você acesse o site ou o aplicativo e registre uma reclamação, porque eles vão fazer uma análise e te orientar qual é a melhor forma de resolver essa situação. Não esqueça de deixar registrado números de protocolo toda vez que você entrar em contato, tanto com o Mercado Pago, quanto com o fornecedor, para evitar maiores problemas. E aí, consegui descomplicar um pouquinho sobre esse assunto? Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu mesma vou responder para vocês e eu continuo descomplicando os bancos nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho